Oi pessoal, tudo bom? Hoje a gente volta para aprender um pouco mais sobre equações de segundo grau. Nós já vimos como se resolve em vídeos anteriores e aí agora a gente vai ver como resolve sistemas de equações de segundo grau. Então vamos lá, a gente vai aprender de maneira prática uma aplicação com um exemplo. Imagina o seguinte, o Fernando deseja construir um retângulo dobrando um arame de 6 metros de comprimento, tal que o retângulo possua área de 2 metros quadrados. Então ele dá para a gente uma informação de que o arame no total vão ter 6 metros, ele vai dobrar e o total daquilo lá vai ser 6 metros e a área que eu vou formar precisa ser de 2 metros quadrados. E eu preciso descobrir quais são as dimensões desse meu retângulo. Então a primeira coisa que a gente vai fazer é modelar o sistema. O que é modelar o sistema? É determinar quais são as variáveis e quais são as equações daquele meu sistema. Então, definindo as variáveis, eu vou chamar de X o comprimento desse retângulo e de Y a altura. Eu agora, sabendo o comprimento e a altura, eu consigo montar as equações de acordo com as informações que ele me deu. Ele falava o que no slide anterior? Que o meu retângulo era formado com um arame de 6 metros de comprimento. E aí, quando esse arame for dobrado e eu somar todas as medidas dos lados desse retângulo, tem que dar 6 metros. Quando eu somo todas as medidas dos lados, eu estou relacionando o quê? Estou relacionando o perímetro. E, se eu chamei de X o meu comprimento e de Y a minha altura, na soma do meu perímetro vai ser 2X, o X de cima e o X de baixo, mais 2Y. Então, a gente tem aquela equação ali de baixo, eu comecei por ela porque eu quis. 2X mais 2Y e tem que dar 6, que é o valor que ele fala que é o meu arame. Outro ponto importante que o enunciado diz para a gente é em relação à área. Ele fala para a gente que a área desse retângulo precisa ser de 2 metros quadrados. Como é que a gente calcula a área? Base vezes altura. E aí, eu vou fazer X vezes Y e X vezes Y tem que ser 2. Sendo dessa forma, eu tenho duas variáveis e duas equações. Coloquei elas ali num sistema que vocês acompanham aqui embaixo. Priscila, como é que a gente resolve esse sistema? Na resolução do sistema de equações de segundo grau, a lógica é a mesma lógica da resolução de sistemas de equação do primeiro grau. A gente pode fazer por substituição. Muito mais difícil a gente fazer por adição. E a gente pode também fazer por divisão. Nesse nosso exemplo, a gente vai fazer substituindo. Acompanha aqui os passos comigo. Antes da gente começar a resolução em si para substituir, substituir, eu vou fazer o seguinte. Na primeira equação, que está aqui, 2X mais 2Y igual a 6, eu reparei que a equação inteira é divisível por 2. Então, o meu passo vai ser dividir por 2 a minha primeira equação. Então, eu vou ter agora como nova primeira equação que está aqui, X mais Y igual a 3. Embaixo, eu mantenho a equação original, que é a equação da área, X vezes Y igual a 2. Resolução. Minha ideia é isolar uma das variáveis e substituir na outra equação. Então, primeiro, eu vou isolar a variável X na primeira equação. Vou passar o Y para o outro lado, que é o que a gente fez aqui. X vai ser igual a 3 menos Y. E aí, eu retomo a minha segunda equação fazendo essa substituição. Porque o método da substituição consiste em substituir, como o próprio nome diz. Então, vamos substituir o X por 3 menos Y na nossa segunda equação. Se era X vezes Y igual a 2, vai ser 3 menos Y igual a 2. Próximo passo que a gente vai fazer para essa resolução, aplicar propriedade distributiva. Eu tenho um conjunto que está sendo multiplicado por Y. Então, todos os elementos daquele conjunto precisam ser multiplicados por Y. Nós fizemos Y vezes 3, 3Y. Y vezes menos Y, menos Y ao quadrado. Só que eu preciso organizar isso para ficar com uma cara daquela equação de segundo grau que a gente sabe resolver. Então, eu passo o 2 para o outro lado. Lembrando que quando eu mudo alguma coisa de lado, eu mudo a operação daquele número e não o sinal. E ele já está com uma carinha de equação de segundo grau. Porque a gente já viu nos vídeos anteriores que na equação de segundo grau, o que a gente faz? A gente iguala a zero para a gente fazer todos aqueles procedimentos de descobrir os coeficientes, fazer o discriminante e depois calcular as raízes. São esses passos que a gente vê a seguir. Então, eu tenho essa equação, que é a última equação lá do slide anterior. E o que eu vou fazer? Para facilitar a nossa vida, eu vou multiplicar essa equação por menos 1. E quando eu multiplicar por menos 1, eu vou mudar todos os sinais da minha equação. Então, o Y ao quadrado era negativo, fica positivo. O 3Y ao positivo fica negativo. E o 2 negativo fica positivo. Próximo passo, já está com cara de equação de segundo grau. Nosso próximo passo consiste em identificar os coeficientes dessa equação. Lembrando, quem são os coeficientes? O A é quem acompanha o termo ao quadrado. O B é quem acompanha o termo simples. E o C é o termo independente. Um pouco diferente das equações que a gente está acostumado a ver, essa equação é uma equação de segundo grau, mas com variável em Y, e não variável em X. Identifiquei os coeficientes e os cálculos vão ser iguais. Próximo passo, a gente calcula o discriminante. Como é que a gente calcula o discriminante? Lembrar da fórmula. A fórmula do discriminante é B ao quadrado. A gente acompanha aqui, B ao quadrado menos 4 é C. Vou fazer as substituições necessárias. O B vale menos 3, então eu vou substituir o B. Menos 3 ao quadrado, menos 4, vezes A, vezes C. Então, vezes 1, vezes 2. Observe bem os sinais. O menos 3 está ao quadrado. Quando eu elevo qualquer número ao quadrado, a minha potência vai ser sempre positiva. Então, aqui eu tenho 9. Está aqui. Menos 4 vezes 1, vezes 2, que dá 8. 9 menos 8, 1. Achei o meu discriminante. Então, o próximo passo. Eu calculo as raízes da equação usando Bhaskara. Fórmula de Bhaskara aqui, para a gente recordar. Y é igual a menos B, mais ou menos raiz de delta, sobre 2A. Faça as substituições necessárias. O B, a gente já sabe que é menos 3. Então, atenção. Fica menos menos 3. O menos da fórmula e o menos 3 com o sinal negativo, porque é o B negativo ali na nossa equação. Mais ou menos a raiz de 1, que é o valor que a gente achou para delta, sobre 2 vezes A, 2 vezes 1. Lembrando que, no próximo passo, olha o que aconteceu com esse sinal. Menos e menos, mais sinais iguais e multiplicação é sempre positivo. Então, por isso, estava aqui cobrindo, o meu 3 fica positivo. Mais ou menos raiz de 1, a raiz de 1, sobre 2. O que eu vou fazer? Descobrir quais são as duas raízes da minha equação. A primeira raiz eu vou fazer somando, que é o que está aqui embaixo. Minha primeira raiz eu fiz 3 mais 1, sobre 2, que vai dar 2. Minha segunda raiz eu faço subtraindo 3 menos 1, sobre 2, que vai dar 1. Achei as duas raízes da equação de segundo grau, que era uma equação de segundo grau em Y e não em X. O que a gente precisa fazer agora? Agora, a gente precisa voltar na relação do X, que era um sistema de equações de segundo grau. Eu tinha uma variável X e uma variável Y. Preciso calcular as duas. Então, agora, a gente retoma a nossa equação anterior. Então, a gente vai determinar os valores. Depois que a gente determina os valores para X, a gente vai descobrir quais são os valores de Y. Então, lá a gente tinha determinado, na substituição da equação 1, que X valia 3 menos Y. E eu tenho dois valores para Y. É necessário que eu substitua em X e encontre dois valores para X. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai substituir os dois valores de X. Quando Y vale 2, eu vou ter X igual ao que a gente vê aqui em cima, 3 menos 2. Então, X vale 1. Quando Y vale 1, eu vou ter X igual a 3 menos 1, que vai dar 2. Observe o seguinte. Os valores de X e Y acabam sendo os mesmos, só trocando a ordem. Quando Y vale 2, X vale 1. E quando Y vale 1, X vale 2. O que a gente conclui com isso? A gente conclui que as dimensões do retângulo que o Fernando construiu vai ser 2 metros e 1 metro. E aí, a gente não consegue determinar necessariamente quem é o comprimento e quem é a largura. E a gente só sabe que essas dimensões são 2 e 1. Saberíamos determinar exatamente quem é o valor do comprimento ou quem é o valor da largura, da altura do meu triângulo, se ele determinasse uma outra relação entre eles. Se ele falasse que o comprimento é maior ou que a largura é maior. Sendo assim, a gente termina. E a gente se vê num próximo vídeo com um próximo assunto. Até mais! Transcrição e Legendas Pedro Negri